Roteiro Curso Modelagem Digital O curso Modelagem Digital 3D busca instrumentalizar alunos para executar trabalhos de modelagem, texturização, colorização e outros processos independente de qualquer conhecimento prévio, permitindo a criação completa de personagens e objetos em um software 3D largamente utilizado na indústria de cinema, jogos, design, etc. O curso está dividido em cinco módulos. São eles, modelagem, modelagem digital inorgânica, texturização, colorização e conexão com outros programas SGI, 3D e impressão 3D. Baseado no conteúdo desenvolvido pelo professor doutor Adolfo Bintenkur e o Núcleo de Escultura Digital da URGS, o curso é organizado como uma série de tutoriais independentes, feitos para serem rápidos, diretos e acessíveis, permitindo ao aluno se direcionar para as técnicas que lhe serão úteis. Ao final do curso, o aluno estará preparado para criar modelos com a finalidade que ele busca para a sua modelagem, seja animação, impressão 3D, renderização de imagens ou qualquer outro dos muitos campos de atuação para o modelador. Ao final do curso, o aluno estará preparado para criar modelos com a finalidade que ele busca para a sua modelagem, seja animação, impressão 3D, renderização de imagens ou qualquer outro dos muitos campos de atuação para o modelador. O aluno estará preparado para criar modelos com a finalidade que ele busca para a sua modelagem, ao final do curso, o aluno estará preparado para criar modelos com a finalidade que ele busca para a sua modelagem, ao final do curso, o aluno estará preparado para criar modelos com a finalidade que ele busca para a sua modelagem, Legenda por Sônia Ruberti